Chega de problemas Diz que o sono é maior Não aguento mais Não quero mais Cansei Assim também já é demais Já tentei achar um jeito De você mudar Mas tudo em vão Você não ouve Não vou mais falar Se eu quero ir à praia Você diz não dá Se eu quero tomar vinho Você quer tomar chá Eu não aguento mais Não quero mais Cansei Assim também já é demais Hum, é demais Já tentei achar um jeito De você mudar Mas tudo em vão Você não ouve Não vou mais falar Se eu quero ir à praia Você diz não dá Se eu quero tomar vinho Você quer tomar chá Eu não aguento mais Não quero mais Cansei Assim também já é demais Oh, é demais Eu não aguento mais Não Cansei Assim também já é demais Demais Já é demais Já é demais Demais Prazer A Bíblia A Bíblia A Bíblia Obrigado.